MÚSICA MÚSICA Oi gente, aqui é a Bruna Evieira do Ano Depois dos 15, dona de duas cachorras lindas que não gostam de aparecer em vídeo. Bom, é a lésima vez que eu estou tentando gravar esse vídeo, eu já assisti vídeos de várias blogueiras com seus cachorrinhos, com seus respectivos animais de estimação, porém as minhas cachorrinhas elas são muito desobedientes, ninguém queria ficar paradinha no vídeo. Então o que eu consegui, né? Foi a Amelie aqui deitada, linda, maravilhosa, me mordendo e a Zoe dorminhoca aqui. Mas eu vou mostrar pra vocês a novela que foi conseguir, pelo menos tentar colocá-las ao meu ladinho. Olá pessoal, tudo bem com vocês? No último vídeo que eu gravei com a Amelie, ela cabia no meu colo, agora a cabeça dela me tampa, né Amelie? Ai meu Deus do céu, que amor! Olha gente, esse sono do meu... Ai que sonho! Que gostoso aparecer no vídeo da mamãe, que gostoso! É, só um vídeozinho, tá? Oi gente, aqui é a Bruna Vieira do Depois dos 15, e o vídeo de hoje é muito especial, porque a gente vai gravar com uma nervosinha, que não quer ficar no colo da mamãe, ela não gosta de ficar no colo. E aí ela tá aqui ó, deixa eu colocar ela aqui do meu ladinho. Ai meu Deus do céu! Deita aqui no colo da mãe, deita. Muito bem, você quer a rosquinha? Você quer a rosquinha? Pega a rosquinha! Quer não? E a macaquinha? E a macaquinha? Você quer a macaquinha? Pega a macaquinha! Ele é mais fácil. Amelie, se você ficar sentada aqui, a gente fica feliz. Tá com a macaquinha na mão. Não, porque eu tenho aqui a companhia de alguém que não queria estar aqui, né Zoe? Meus cachorros não me ametecem. Casa de família. Quietinha, Amelie. Como agora eu desisti, eu vou responder a tag meus animais de estimação. Na verdade é meu animal de estimação, mas eu vou fazer das duas ao mesmo tempo, tá? Pra, né, ver se eu consigo. Que foi, você tá chorando? Você quer o seu macaquinho? Eu não quero ficar no chifre. Pega o macaquinho dela pra ela. Ela quer o macaquinho da Kipling, gente, pra ela morder. Ah, vem cá, quem vai morder aqui, ó? Quem vai morder isso aqui, Amelie? Quem vai morder esse macaquinho? Quem vai? Hein? Você? Vem cá então, fica deitadinha aqui. Deita aí, com modos. Isso, fica sentada aí, que você ganha o macaquinho. Bom, voltando até a tag, tivemos uma pequena derrupção aqui, né Amelie? Agora ela está se divertindo com o macaquinho. A primeira pergunta da tag é, qual é o nome do seu animal em estimação? Essa aqui, essa belezinha gigante aqui, chama Amelie. E eu já tinha pensado no nome Amelie, porque eu gosto muito do filme Fabuloso Destino de Amelie Polan, antes de adotá-la. Só que aí, quando eu a conheci, ela era tão fofinha, tão delicadinha, tão pequenininha, que eu achei que tinha tudo a ver com o nome Amelie. Porém, ela cresceu e virou esse pequeno monstro aqui. Então ela continua chamando Amelie, mas agora eu sei que não é tão delicada assim. A Zoe chama Zoe, porque na época que eu adotei, ela... Eu tinha fake, eu gostava de fake, e eu tinha uma menina no fake que chamava Zoe Kimball. Não sei se é assim que pronuncia. Mas eu gostava muito desse nome Zoe, e aí eu queria colocar no meu cachorro, assim. Eu não conhecia ninguém que chamava Zoe, e aí eu coloquei no meu cachorrinho. Minha família não entendeu muito porque eu coloquei o nome Zoe no meu cachorro, mas depois agora todo mundo já acostumou, então é a Zoe. Não foi por causa da atriz, não foi por causa da Zoela, mas acabou que por coincidência só tem Zoes lindas. Então Zoe é um nome maravilhoso mesmo. Segunda pergunta, qual é a raça? A Amelie é SRD, ou seja, sem raça definida, popularmente conhecida como vira-lata. Muita gente acha que vira-lata é uma expressão ruim de usar, mas assim, eu nasci ouvindo vira-lata e eu não acho, assim, tipo, gosto mais ou menos de um cachorro porque ele é vira-lata. Então, ela é vira-latinha sim, às vezes eu chamo ela de vira-latinha, mas ela é muito maravilhosa e vira-lata mesmo. E a Zoe é uma Schnauzer, Crave Canela, que Crave Canela é a cor dela, acho que é Crave Canela que chama mesmo, ela é cinza com uns fiozinhos meio dourados. Você tá destruindo o macaquinho McIpling! Qual é a idade? A Amelie, ela nasceu em novembro de 2014, então ela tem seis meses de idade, mais ou menos seis meses de idade, ela cresceu muito e vocês acompanharam tudo aqui no canal porque eu fiz vídeo quando ela tinha acabado de adotar, então vocês viram quem me segue no Snapchat, no Instagram e nas redes sociais, viu que ela cresceu muito rápido, agora ela tá, tipo, muito grande. Eu vou mostrar o tamanho dela pra vocês. E a Zoe tem quatro anos, quatro anos de idade, ela vai fazer cinco... Caraca, a Zoe tá ficando uma pequena senhora, por isso que ela tá dormindo aqui, né? Ela tá na idade já de dar uma dormidinha essa hora. Como você adquiriu? A Amelie eu adotei através da Andréia, que cuida de várias ONGs de adoção, eu vou colocar o contato dela aqui na descrição, mas eu já tinha falado com ela há muito tempo que quando os meus pais mudassem pra cá, eu queria adotar um cachorro, e de preferência fosse um cachorro grande, porque a gente queria um quintal, a gente teria um quintal, então o ideal é ter um cachorro grandão também pra aproveitar esse quintal. Aí ela, quando ela conseguiu um filhotes, e assim, o legal é que cachorro grande é muito difícil de adotar, de ter gente que quer adotar. Então ela ficou super feliz, e aí quando ela achou um filhote que ia crescer muito, uma linhada, que fala, né? Daí tipo, ela mandou foto de vários cachorrinhos, e aí eu vi a Amelie e falei, ó, eu quero a Amelie do focinho preto. E aí eu adotei. E a Zoe foi, graças à amiga de uma tia minha, ela tinha um macho de schnauzer, e aí ela cruzou, e ninguém, tipo, tava sobrando esse filhotinho. E na época, a minha mãe não deixava eu ter cachorro, então eu passei o final de ano inteirinho tentando convencê-la, pedindo de Natal, pedindo a permissão, né, de ter um cachorrinho que eu queria adotar, e aí aconteceu tudo na mesma hora. Minha tia falou que tinha um cachorrinho pra adoção, minha mãe deixou eu ter um cachorrinho, e aí assim, de manhãzinho, eu acordei, fui a pé lá na casa da moça, falei, moça, cadê o filhote? E aí ela mostrou a Zoe, ela era muito fofinha, pequenininha, o schnauzer filhote é muito fofo, muito fofo. E aí eu adotei a Zoe, foi meu xodózinho, porque eu sempre quis ter um cachorrinho de estimação, e a gente já teve quando eu era muito pequenininha, então eu nem lembrava. E aí minha mãe falava, não, você não tem cuidado nem com essas coisas, você não vai poder ter um cachorro nunca, que não sei o quê. E aí quando ela finalmente deixou eu ter um cachorro, eu realizei, assim, meus sonhos. Zoe dormia comigo na cama, ela era, assim, agarradíssima comigo. E aí eu lembro que, quando eu mudei pra São Paulo, foi a coisa que eu mais senti falta, assim, porque com a minha mãe eu conversava no Skype todos os dias, mas com a Zoe não. Então eu morria de saudade da Zoe, e era muito legal. Chegar em Leopoldina, o que você quer, bebê? Chegar em Leopoldina e ver a festa que ela fazia. Hoje ela ainda faz festa, mas, quando eu mudei, assim, eu ficava muito emocionada de ver a festa que ela fazia pra mim. Qual é a raça? Já falei, com a idade, já falei. O que ela mais gosta de comer? Bom, as duas são muito boas de boca. A Zoe, principalmente, ela, inclusive, tá obesa, ela come ração light. Mas o que a Zoe, o que a Zoe mais gosta de comer? Tudo. O que ela não gosta de comer? É difícil falar que ela não gosta de comer. Ela não gosta de banana, é verdade. Bom, acho que a Zoe gosta muito de carne, né? Mas o que a gente quer dar mais é fígado de boi, às vezes, assim, sem tempero, mas muito raramente, assim. A gente tenta dar só ração, porque ela tá bem gordinha. E a Amélie, que tá assistindo a minha almofada aqui atrás de mim, como vocês podem ver, ela também é muito boa de boca, ela também come sua ração, mas às vezes a minha avó joga um pedacinho de alguma coisa. E a Amélie, gente, como ela tá enorme, ela faz, tipo assim, se você olhar pro lado, enquanto você estiver almoçando, ela pula no seu prato e come tudo. Tipo, já aconteceu várias vezes, assim, tipo, a gente tá jantando e aí a gente dá uma conversada assim, ela sobe na cadeira e dá uma lambida na comida. Então a gente tá tentando educá-la pra não fazer isso. Mas é difícil, porque ela é muito forte, muito grande. Há quanto tempo você tem seu animal de estimação? Bom, as duas eu peguei em poucos meses, então as duas eu tenho quase desde que elas nasceram, assim, eu só esperei desmamar e adotei. O que ela faz que é muito engraçado é o fofo. Tudo que as duas fazem é muito engraçado é o fofo. Mas a Amelie, assim, ela é muito arteira, então tudo que ela vê, assim, que ela pode pegar, ela pega e sai correndo. E porque, na verdade, o que ela quer é que você corra atrás dela, né? Então ela faz isso com tudo. Se ela vê alguma coisa que ela acha que pode virar, tipo, você vai correr atrás de mim se você pegar aquela coisa? Então tá, vou pegar. Ela pega e sai correndo. Então é muito engraçado quando ela faz isso, porque ela corre muito e o que tá muito grande. Então eu fiquei eu e minha mãe correndo atrás dela tentando pegar e jamais conseguindo, assim. A gente só consegue pegar a coisa de volta quando a gente pega uma comidinha e vem, vem cá, Amelie, tem comidinha. Aí ela vem. E a Zoe, bom, a Zoe tem uma mania que eu acho muito feia, sabe? Que ela é muito estressadinha. Mas a culpa é minha, porque desde filhote eu fico implicando com ela, assim, sabe? Tipo, apertando ela. E ela aprendeu a rosnar. Só que assim, as pessoas olham, tipo, ai, ela vai te morder, ela vai te morder. Mas ela não morde, ela só acha que tá brincando mesmo como ela brinca com outro cachorro. Nossa, o que a Amelie tá fazendo aqui atrás? Eu tô mordendo as almofadas, eu tô mordendo. Ela tá, olha isso, gente, ela tá com a cabeça dentro da almofada. Amelie, Amelie, que ar que tá fazendo aí? Caranela, tipo, oi? Me chamou? Ficou tocando o violãozinho aqui atrás, umas pouquinhas na minha cama. Vamos lá. Então, o que a Zoe, o que a Zoe faz é que eu não acho legal. Mas eu já acostumei, ela fica estressada quando você pica com ela, assim. Então, as pessoas me olham e pica com ela e ficam assim, você é louca, essa cachorra é muito brava, ela não gosta de você, não sei o que. E não é, é o jeito dela de brincar comigo mesma. Como é a sua relação com o seu animal de estimação? Bom, a Zoe, ela já foi mais amorosa comigo, né Zoe? Né? Ah, tá dormindo. Mas, porque assim, quando eu saí de casa, ela ficou bem triste, assim, bem mal. Só que depois ela foi pegando amor pelo meu pai, que é quem dá comida, assim. Então, hoje eu acho que ela gosta mais do meu pai do que de mim, assim, porque eu acho que se chamar meu pai num cantinho e eu no outro ela vai com meu pai. Porque meu pai que dá comida, meu pai que passa a maior parte do tempo com ela, porque eu viajo muito. Mas ela gosta pra caramba, assim, de todo mundo na casa. O Shnauzer é uma raça muito amorosa, assim, muito barulhenta também. Então, ela faz a maior festa do mundo. Inclusive, tem um vídeo na internet, eu vou colocar o link na descrição pra vocês, que é de um Shnauzer desmaiando de saudades da dona. Então, o Shnauzer é bem escandaloso nesse nível, assim, de até ter um ataque do coração quando não vê o dona há muito tempo e finalmente o encontro. E a relação com a Amelie, tipo, a Amelie eu adotei faz pouco tempo, né? E eu dei o azar, tipo, fiz a burrada de adotá-la e viajar logo em seguida. Então, eu fiquei puta porque eu perdi essa fase gostosa do filhote andando meio desengonçado, tipo, ela começando o dentinho caindo e eu tava viajando. Então, ela acabou também se apegando aos meus pais. Então, hoje ela tem, ela é carinhosa com todo mundo, eu chego, ela faz a maior festa, mas ela fica assim, tipo, dá seis horas, que é a hora que meu pai chega em casa, ela fica assim, tipo, na porta esperando o meu pai e aí eu escuto o barulho do carro dele e ela fica chorando. Então, eu posso dizer que ela também gosta mais do meu pai. caso perdi dessas duas, né, eu preciso adotar mais um cachorrinho pra sua família pra ver se pelo menos o novo cachorrinho gosta mais de mim. Uma pergunta, uma situação engraçada que aconteceu entre vocês. A Zoe é muito ciumenta, assim, então, quando eu levava o meu namorado, quando ela era menor, assim, lá em Lampotina, ela rosnava pra ele, então ela não gosta que ninguém me abraça, que ninguém me beije. Então, se um dia vocês vierem aqui em casa e vocês sentarem e me cumprimentar, a Zoe vai avançar. Ela é muito ciumenta, ela é muito possessiva. Tipo, minha mãe, ninguém toca. É, acho que a situação engraçada que aconteceu com a Amelie foi um dia que a mãe fez fígado de galinha, eu adoro fígado de galinha, e aí, tipo, ia ter fígado de galinha na janta, e eu tava aqui, tipo, trabalhando no computador, tipo, ai, a janta hoje é gostosa, ai. Aí, meu irmão foi esquentar a janta, meu irmão e minha mãe foram esquentar a janta, eles deixaram o fígado num potinho em cima da geladeira. E aí, tipo, beleza, em cima da mesa. Aí, eu tô aqui, assim, tipo, daqui a pouco é hora da janta, daqui a pouco é hora da janta. Aí, quando eu chego lá, eu falo, gente, cadê o fígado? Então, a Amelie comeu. Oi, como assim, meu fígado? Ah, porque seu irmão deixou em cima da mesa, e aí, ela pulou em cima da mesa e comeu tudo, tipo, tudo, pegou o pote, saiu correndo ainda. E eu, não, a Amelie devolve. E ela, bem assim, tipo, oi, tá falando comigo? Fala com o meu fígado de galinha. Outra pergunta, fale alguns nomes e apelidos do seu cachorro. A Zoe tem muitos apelidos, porque, como ninguém gostava do nome Zoe, as pessoas foram criando variações. Então, da Zoe, a minha avó chama ela de Zoia. Zoia? Zoia? Eu chamo ela de Zozo. Oi, Zozo! E, tem vários nomes, assim, bolinha, pretinha, gordinha, mais o quê? A gente, é verdade, aqui em casa, assim, a gente chama o cachorro... Zoinha. Zoinha. A gente chama o cachorro, a primeira coisa que vem na cabeça, ai, minha nenenzinha, eu amo ozinho, meu bebê. Nossa, ela adora meu bebê, né? 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 Ai, que brava! Ai, que brava! Então, é assim que a gente brinca, é assim que a gente demonstra amor nessa casa. Já a Amelie, o apelido que eu mais chamo ela é Memê. As pessoas às vezes acham que ela chama Amélia, não é Amélia, não é Amélia, mas eu chamo ela de Memê, de Focinho Preto, mais o quê? Boca grande. Boca grande, porque o focinho dela é muito grande. Então, mas aí, quando eu tô com o rabo, eu chamo ela de Vaca, Filha da Mãe, Boboca, né Amélia? Ela até olhou, Boboca, ela olhou. Então é isso, gente, já respondi a 10 perguntas, desculpem por não ter um cachorro fofo ao meu lado aqui durante esse vídeo, as duas estão assim desmaiadas aqui do meu lado, já que eu também resolvi gravar esse vídeo muito tarde, eu achei que seria mais fácil gravar tarde, porque elas estariam mais quietinhas, só que elas estão quietinhas demais, inclusive dormindo. Olha a Amélia aqui dormindo na minha cama. Amélia, você vai dormir com a mamãe hoje? Hein? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais das minhas bebês, das minhas filhas. Eu espero que no próximo vídeo eu tenha mais 54 cachorros pra mostrar pra vocês. Minha mãe já falou que não! Gente, juro, minha meta de vida é ter tipo um abriguinho pra cachorro abandonado e ter uns 50 cachorros, assim, sabe? Aí eu vou ficar tipo velhinha tentando lembrar o nome de cada um deles. O que você tá fazendo? Hein? Mas é sério, eu quero muito ter um cachorro pequenininho, assim, não sei, virar latinha pequenininho, é a minha próxima adoção. Mas aí vai ser só quando eu tiver mais tempo, ficar mais em casa, porque sacanagem, eu vou arrumar três cachorros pra minha mãe e pro meu pai olhar, né? Bom, é isso. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Dá, você como a minha mãe fazia quando eu era pequena, que brigava com a irmã, dá beijinho na irmã pra fazer as pazes. Beijinho. Galeração, eu me recuso. Amiguinha!